Se tivesse tirado aquele lá daquele dia, o diabo ficou com os dois em cima, ele pegou todos os dois. Tá pegado. Tá não. Quando ele pega, ele pode deitar em cima da garota. Mas, pô, pai, na pegada dia 27 do 3, São Paulo do Potengir. Aqui, ó. É o maestro pro pai. A pegada. Campinho é bonito. E agora a soltura aqui, ó. 27 do 3, um alô pro meu amigo Titi. Alô pro meu amigo Nen. Alô pra Barão. Messias. Quem mais? Rodrigo. Todo mundo da pegada livre. Messias, Bimba. E João Vitor. Soltura. Soltura. Obrigado.